Hoje na praça... Boa noite, meus amigos. Estamos aqui hoje na praça de Leopoldo de Bulhões. O Tomás insistiu que não conseguia andar na bicicleta da irmã dele. Já está ele dando a terceira volta. Basta não parar. Sempre pedalando em frente. A nossa praça é muito bonita. Olha só que a praça de Bulhões é bonita. Estamos em Leopoldo de Bulhões. Vem, vem, vem aqui onde a mamãe está que eu te ajudo a sair. Vira pra cá. Vira pra cá. Vem pra cá. Vai, então vem de cá, que eu te ajudo a sair. É nada. Vem cá que eu te ajudo. E lá vai o Tomás andando na bicicleta da irmã dele. Ele ganhou a bicicleta de adulto, mas ele não consegue andar nela. Aí eu falei pra ele, aprende a andar na bicicleta da sua irmã, que você aprende a andar na outra. E lá vem ele. Ai! Estou chegando, mãe. Me ajuda. Me ajuda. Fala, mãe. Me ajuda! E aí